Pesquisas atuais no mundo inteiro apontam que o uso de telas em idade infantil acaba prejudicando o desenvolvimento do cérebro. Crianças muito pequenas que são expostas às telas estão suscetíveis a atraso cognitivo, distúrbio de aprendizado, aumento de impulsividade e diminuição da habilidade de regulação própria das emoções e déficit de atenção. Para falar sobre isso, nós vamos conversar agora com a neuropsicopedagoga Joelma Lima. Muito boa tarde, Joelma, já está aqui com a gente. É um assunto que as mães têm dúvidas ainda, porque isso no passado não era tão levado a sério. Ninguém tinha esse conhecimento de que o abuso das telas, crianças que ficam diante das telas, teria algum tipo de prejudicação, que seja prejudicial para a saúde delas. Então, por isso, a gente agradece muito a sua presença de estar aqui hoje, né, para tirar as dúvidas da população que estão assistindo aqui o Fala Piauí. Inclusive, você pode mandar mensagem para o nosso WhatsApp, 3217-2930, e aproveite a oportunidade de conversar aqui com essa ótima profissional que vai trazer informações importantes para a gente. Primeiro, vamos começar falando quais são, o que é prejudicial para uma criança, principalmente uma criança pequena, estar diante das telas. Gratidão a você e a todos por estar aqui. Vamos lá. Referente às crianças, não deixem até um ano de idade terem contato com telas, por favor. Até um ano de idade, não. Depois, com a observação dos pais, com horário determinado. Tem essa questão, ah, vamos deixar só um pouquinho para a mãe conseguir dar uma respirada, ou conseguir lavar uma louça, fazer alguma coisa, mas de jeito nenhum, né? Esse pouquinho, pouquinho que a gente vai vendo todos os dias vai virar um vício, né? E, consequentemente, trazendo, prejudicando o cognitivo e o dia a dia da aprendizagem da criança e adolescente. A partir de qual momento que os pais podem começar liberando, aos poucos, esse acesso às telas? Até um ano, sem contato nenhum, tá bom? Dois anos em diante, pode liberar, mas com o tempo determinado, sob a supervisão dos pais. Nada de ultrapassar meia hora. Então é meia hora por dia. Sim. Isso seria o limite? Ideal. E quais são os problemas se os pais não se atentarem a isso, deixarem os filhos à vontade? Referente ao psicológico, é como se fosse mesmo um vício referente comparado às drogas, tá bom? Que quando tem a abstinência dessas telas, também é como se fosse a abstinência de uma droga. Irritabilidade, depressão, ansiedade, vai prejudicar no desenvolvimento cognitivo e na aprendizagem. É muito sério, viu? Quando se fala assim, comparar com as drogas, né? Com o vício às drogas. Bastante sério. Para ter noção do quanto, da gravidade, né? De deixar os seus filhos. A gente compara a tela de celular com televisão, é a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Porque às vezes a mãe fala, vamos deixar aqui no sofá, que está mais distante, pensando só na questão visual. Isso. A questão de tela tem a questão de jogos, né? E mais TV, questão de filmes e youtubers. Isso, as crianças dão birra, né? Para assistir desenhos. O que a senhora indicaria para poder suprir essa necessidade de manter os filhos mais interagidos com algo? Tipo, algum tipo de música? Como é que a senhora... O que a senhora indicaria? Antigamente, no nosso tempo, a gente brincava de brincadeiras ao ar livre. Hoje em dia a gente vê mais brincadeiras referentes a eletrônicos. Vamos resgatar aquelas brincadeiras de construir brinquedos com os pais, pular elástico, pisar na terra, né? E deixar um pouquinho de lado as telas. Essa é uma opção boa e eu também brincava disso, eu vivia brincando na rua. Sim, nós que somos da década de 90, né, Paulo? Nós brincamos bastante na rua com brinquedos, não tinha todo esse acesso à tecnologia e também os avanços tecnológicos não eram os mesmos que nós temos hoje. Doutora Joelma, eu recebi uma pergunta aqui de um telespectador que não se identificou, ele pergunta a questão da distância da criança para a tela. Qual é a distância ideal para evitar esses problemas? O que a gente vê hoje em dia muito é crianças com a tela, né, muito à frente dos seus olhos, que isso pode prejudicar no desenvolvimento cerebral de crianças e adolescentes. Então, como eu falei, 30 minutos apenas, tá bom? Vamos deixar o celular a meio metro, um metro não, porque já é muito distante, né? E a questão do televisor, qual seria a distância ideal? Porque tem muita criança que assiste televisão e também fica no computador ali bem pertinho. O que a gente vê geralmente nas casas, né, é que é um metro, um metro e meio de distância da criança para a tela. Esses sintomas que a senhora falou sobre a irritabilidade, também se manifestam naquelas crianças menorezinhas de um ano, com menos de um ano, podem se manifestar mais tarde? As crianças, elas já são apresentadas às telas muito cedo, né, digamos que com dois meses, três meses, pela ação da vida cotidiana dos pais, né? Muitas vezes, aquela vida corrida, tenho que preparar um café, um lanche e tenho que deixar a criança ali. Então, já é apresentada para ela muito cedo. Então, é isso que vai indicar o vício das telas. E quando ela é retirada, vem todos esses sintomas que eu acabei de falar para vocês. Tem um tratamento, né? Esse tratamento, ele é difícil ou ele é fácil de ser? É um tratamento acessível, tá bom? Você pode procurar terapia e hoje a gente tem bastante psiquiatra infantil ou neuropediatra. Outra pergunta de outra tela espectadora que também não se identificou, gente, vocês podem colocar o nome de vocês, tá certo? Ela pergunta o seguinte, quais são as consequências do uso de telas por crianças na vida adulta? Vamos lá. Na vida adulta, você pode ter um prejudicamento referente aos seus estudos, né? Você percebe que você está disperso ou que você, quando acorda, você já quer ver a tela, você já quer ver o celular, o que tem no seu Insta ou no seu WhatsApp. Ali já é um vício, tá bom? A questão de visão também vai prejudicar. Muitas vezes, crianças, adolescentes, adultos deixam de se alimentar direito para estar nas telas. Então, é prejudicial de forma geral, de um hábito geral. E tem esse hábito, né? As pessoas almoçarem, jantar, fazer essas refeições na frente de uma tela. Olha só. Exatamente isso. Realmente, a gente tem esse hábito de comer ou na mesa ou fora dela, mas sempre diante do televisor, acho que para passar o tempo com mais facilidade. Acho que muita gente utiliza as telas justamente para ter essa ideia de que o tempo está passando mais rápido, não está no tédio, né, doutora? Isso. Doutora, agora, interessante é que os pais não conseguem mais se livrarem desse hábito, né? Os adultos, mas com as crianças ainda dá tempo. Sim, porque as crianças são nossos espelhos. O que eles veem que a gente faz, eles irão replicar também. Então, a gente tem que se policiar em casa, os pais que têm filhos, né, que possuem crianças em casa, tem que se policiar com o horário certo para pegar no celular. Assim, as crianças virão esse espelho, né, essa rotina, esse policiamento irão replicar na vida também. Que tipo de conteúdo as crianças podem estar vendo pelos celulares? Assistir desenho de mais faz mal, brincadeiras, jogos, o que a senhora não indicaria de forma alguma? Conforme o ditado popular, tudo de mais é exagero, faz mal, não é isso? Então, vamos lá. Com horário supervisionado pelos pais, cuidado com o que seus filhos estão vendo na TV. Hoje em dia, os pais podem estar bloqueando alguns programas que não são específicos para a idade das crianças e sempre olhando, perguntando o que as crianças estão vendo. Se é algo que vai prejudicar elas ou algo que vai desenvolvê-las. Temos mais perguntas, né, mamãe? Temos, sim. De uma mãe chamada Fernanda, ela diz que trabalha o dia inteiro, o marido trabalha o dia inteiro, não sabe como é que ela insere essa rotina para a criança, para o filho dela. Como é que é possível para esses pais que não têm tanto tempo inserir essa rotina do limite do uso de telas? Geralmente, os pais que trabalham o dia todo, a criança fica com a avó ou com alguma babá. Então, passar essa rotina que eu passei aqui para quem vai ficar com a criança, seja a avó, babá ou outro responsável. Limite, gente, limite e supervisionando sempre o que eles estão assistindo. Bom, temos mais uma pergunta aqui do Antônio Carlos. Ele pergunta se a criança que tem dois anos e assiste muito a TV pode prejudicar o aprendizado? Com certeza. A criança já tem dois anos e já está com vício em tela. Então, é a questão o quê? Do desenvolvimento cerebral. Se ela continuar assim, digamos que no ensino fundamental menor, no primeiro ano do ensino fundamental, quando for para a questão de alfabetização, leitura e escrita, a gente já vai perceber aquela criança dispersa ou com algum prejudicamento referente às atividades escolares. Bom, para encerrar, eu gostaria de fazer uma pergunta que foge um pouquinho do assunto em relação aos adultos. Nós, jornalistas, Ana Paula, a gente estava comentando agora um pouco no primeiro bloco. Vamos aproveitar para fazer a pergunta. Vamos fazer a pergunta. Nós trabalhamos com telas, com celular, com o computador durante o dia inteiro. Eu trabalho mais ou menos 10 horas por dia aqui de segunda a sexta. Como é que eu posso, como é que a gente pode não ficar viciado, a gente não ter tantos prejuízos para a nossa saúde? Vamos lá. Primeiro lugar, desativar as notificações. Quando a gente vê aquele barulhinho das notificações, já vem a curiosidade de ver a tela. É isso? Eu sei que aqui é o trabalho com vocês, é com tela, mas quando chegar em casa, por gentileza, dê um tempo para o cérebro também ver outras coisas, paisagens naturais, para se desligar do momento de tela aqui, quando chegar em casa, um momento de relaxamento. Pois é, jornalista é meio curioso, né? Muito curioso. Então assim, não conseguimos esperar até o próximo dia, mas vamos tentar. Vamos tentar. Ficar atentos agora a essas dicas que a neuropsicopedagoga deu para a gente, muito valiosas. E olha só, você que é pai, mãe de crianças abaixo de um ano, né doutora? Tem que ter cuidado e atenção com os filhos. Não tem que pensar que vou dar o celular para eu poder fazer as minhas obrigações. O importante é a saúde, né? Nossa saúde, a saúde dos seus filhos. Então, muito obrigada pela sua participação. Tenho certeza que muita gente que está assistindo o Fala Piauí, pegou muitas informações e vai levar em prática em casa. Tenho certeza disso. É um assunto importantíssimo, muito interessante. E a gente agradece a senhora, doutora Joelma, por estar aqui, esclarecer nossas dúvidas. E a senhora vai ser sempre bem-vinda ao Fala Piauí. Gratidão a todos. Muito obrigada mais uma vez.